Os trechos variam muito, é um rali bem misto, tem trecho de travada, tem trecho de alta, eu gostei bastante dos trechos. A nossa meta é terminar o rali, porque a gente vem de duas etapas que não conseguimos terminar, então fizemos um levantamento bem minucioso, revisamos, vamos revisar de novo depois, que a gente filmou, e fizemos o rali para terminar mesmo o rali, mas claro, vamos buscar uma boa colocação.